Ponteira! Ponteira! Gol! Ponteira! Ponteira! Gol! Meu São Raimundo, glorioso alvinegro Joga a bola pra valer Sou São Raimundo até morrer Meu São Raimundo, glorioso alvinegro Joga a bola pra valer Sou São Raimundo até morrer Muitas glórias no passado e no presente Do esporte é o maioral Meu Pantera negra, só tu é o nosso ideal São Raimundo é time forte e de raça Nos gramados vence tudo e ergue a taça A torcida agora grita de emoção São Raimundo, meu Pantera é campeão Ponteira! Ponteira! Gol! Ponteira! Ponteira! Gol! Meu São Raimundo, glorioso alvinegro Joga a bola pra valer Sou São Raimundo até morrer Meu São Raimundo, glorioso alvinegro Joga a bola pra valer Sou São Raimundo até morrer Muitas glórias no passado e no presente O esporte é o maioral Meu Pantera negra, só tu é o nosso ideal São Raimundo é time forte e de raça Nos gramados vence tudo e ergue a taça A torcida agora grita de emoção São Raimundo, meu Pantera é campeão Ponteira! Ponteira! Gol! Ponteira! Ponteira! Gol!